Sextou, sextou pessoal, sextou, esse sextou é o dia de sextas assustadoras aqui no canal Leira até amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos Bebês, hoje eu vou trazer pra vocês uma história de Fukushima E aí a gente vai conseguir entender o que aconteceu primeiro Porque Fukushima, todo mundo conhece como Fukushima, o que aconteceu em Fukushima Mas não foi só Fukushima, mas sim uma cadeia ali de acontecimentos naturais Uma cadeia de eventos mesmo naturais Em uma situação em que o primeiro-ministro se perguntava como vamos reconstruir o Japão Mas o tema de Fukushima não é um tema assustador? O tema de Fukushima não é um tema pra ser contado nos sextos assustadoras Será? Será que se você vê a natureza em ação, o mar, ou por exemplo um tremor Você consegue conter ou não sentir medo? A partir do documentário 3 dias que mudaram tudo Nós conseguimos ter ali uma visão um pouco diferente do que foi colocado na mídia E é veiculado na mídia por muito tempo Que é uma visão das pessoas que ficaram, os 50 de Fukushima Que ficaram dentro dos prédios ali dos reatores Tentando ali dar uma equilibrada Pra que as coisas não chegassem a níveis piores Então aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo Que é bastante importante Também verifique sua inscrição, estamos aí chegando a 800 mil inscritos Então espero que a gente consiga aí bater essa marca Tomara que até passe disso E também fiquem até o final pra tentar entender Que até os dias de hoje essa operação ainda existe O que é uma coisa que poucas pessoas também sabem Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa Penny e Jack, vinheta Eu vou levar tudo pela parte do documentário Porque o documentário mostra o que aconteceu em Fukushima E esse é um vídeo que eu quero focar bem em Fukushima Não quero focar muito nos eventos anteriores Porque os eventos anteriores teriam que ter ali outros vídeos Porque senão a coisa fica muito grande Logo depois da segunda grande guerra O Japão começa um desenvolvimento Eles querem começar a se desenvolver muito Só que existia um grande problema que era a eletricidade Então o Japão era um lugar É ainda até os dias de hoje um local muito populoso Muitas empresas começam a surgir E eles tinham a necessidade de comprar combustíveis fósseis Então petróleo de outros países E eles queriam ali ter isso, né Pelo menos ali um pouco equilibrado Eles decidem fazer então usinas, né Usinas ali nuclear pra produzir energia elétrica Pra poder abastecer o Japão E isso é feito com grande sucesso Eles começam então, principalmente ali, uma empresa chamada Tepico Que é a maior responsável pelas usinas que existiam no Japão naquela época Não sei, nos dias de hoje O Shimadaishi, ela contava com seis reatores Porém, dentro dessa história de tudo que vai acontecer Nós vamos nos focar em quatro reatores O reator um, dois, três e quatro O Japão, ele tem índices muito altos de terremotos Pra montar esses reatores e criar toda essa estrutura Eles pensam muito na quantidade ali de tremores de terra Então o que eles fazem? Toda essa energia, né Ela primeiro, ela vira um núcleo Ela tem um núcleo que é depois transformado em energia Então esse núcleo que a usina vai produzindo Ele era todo armazenado no subsolo Então isso também fazia com que vários dispositivos Como a gente viu ali, né No vídeo de Chernobyl E com todo esse núcleo, então, no subsolo Com várias camadas ali de proteção Caso aconteça um tremor de terra Inclusive, eles acabaram destruindo ali Pra conseguir fazer essa usina uma montanha E eles ligaram ali basicamente essa estrutura No começo ali da montanha Usando o peso da montanha Pra manter ali tudo de forma segura Caso houvesse um tremor de terra Não seria abalada aí essa parte Eles se preocuparam com tudo Inclusive com quebra-mar Eles colocaram vários quebra-mar Pra que não chegasse nenhuma onda, né Porque terremotos também podem gerar ondas muito grandes Mas eles não imaginavam que algo, né Da magnitude que vai acontecer Pudesse acontecer Eles fizeram uma barreira de contenção do mar De 6 metros Então tudo era totalmente protegido ali Caso houvesse, né Uma onda aí um pouco maior Só que um tsunami mesmo Muito grande Precisaria que um tremor de terra Como, por exemplo, o que aconteceu Em 1923 no Japão Acontecesse novamente Pra que uma coisa aí Dessa magnitude acontecesse Era muito improvável Mas quando a gente fala da natureza Não é uma coisa impossível Então a TEPCO Ela operava com essa segurança Inclusive ela era responsável ali Por 25% de toda energia gerada Principalmente em Tóquio Que é um lugar aí Onde funcionam muitas empresas Tem muitos conglomerados ali funcionando E eles que produziam essa energia Então foi uma época Que quando eles começam a construir esse lugar Eles estavam construindo a energia do futuro, né Tudo começa a se aquecer Economia no Japão aquece muito E muitas empresas dependem dessa energia E eles acham que isso aí vai perdurar Por muitos e muitos anos Então demora um tempo Pra que tudo isso fique pronto E opera, né Essas usinas vão operar Aí por mais de 40 anos Com muito sucesso Claro que depois, né Que tudo acontece Eles fazem alguns levantamentos Tinha um probleminha aqui Um probleminha ali Mas sinceramente Olhando, né Ali de forma fria Não era nada tão comprometedor A ponto das coisas chegarem Onde vão chegar E também ninguém poderia adivinhar Mas esse é o problema Quando a gente não pode adivinhar Tem que contar com tudo Por quê? No documentário Os Três Dias Que Mudaram Tudo Mostra como foi Todas as operações Como aconteceram as operações Dentro de Fukushima Então as 50 pessoas Que ficaram ali Dentro de Fukushima Tentando conter ali Todas as possíveis, né Os possíveis perigos De vazamento De radiação Como também Explosões Ou possíveis outros danos Então eram pessoas ali Que estavam Basicamente Num sistema meio kamikaze Eles sabiam Que quase ninguém ali Poderia sair vivo Ninguém tinha muita ideia Se seria possível Sair de lá Sem danos Até porque Nessa hora Chernobyl Contamina a cabeça De todo mundo Então todo mundo pensa Bom, estamos aqui Vamos fazer o trabalho Mas não temos certeza Não temos a menor ideia E provavelmente Não sairemos Daqui com vida Então isso já é uma coisa Que o documentário mostra Que é muito interessante E isso também é ressaltado Por alguns documentários Americanos O que é muito difícil Acontecer Que é Essa parte aí Da, né Algum tipo de apoio Positivo aí Nessa questão Aconteceram alguns erros Principalmente De comunicação Com a população japonesa Isso foi uma coisa Imperdoável Mas também partiu muito Do primeiro-ministro E das esferas Maiores ali Da empresa Tepico Tudo vai começar A acontecer No dia 11 de março De 2011 Por volta das 2h46 da tarde Então as 2h46 da tarde Um estrondo Começa a acontecer Ninguém entende O que está acontecendo Até que tudo Começa a tremer Mas treme De um jeito Assim Que ninguém Pude imaginar Não era uma coisa Assim possível Foi assim Uma coisa que demorou Muito tempo Era um tremor de terra Muito forte E que demorou Ali em torno De 6 minutos Então 6 minutos De um terremoto Que depois eles vão Descobrir Que foi Grau 9 Na escala Richter Então assim Foi 9 graus Na escala Richter Isso é muita coisa Um dos 5 maiores Terremotos Em mil anos Então isso é uma coisa Já bem fora De tudo Que todo mundo Poderia prever Tudo né Ao redor Esse terremoto Ele acontece No nordeste Do Japão Só que teriam sido Movimentações De placas tectônicas No mar E isso fez Com que uma onda Gigante Começasse a se formar Logo ali No momento Em que essa onda Se forma Ela se inicia Com 7 metros Mas até chegar No Japão Até atingir o Japão Ela já estava chegando Ali a 17 metros Todas as barreiras Em volta do mar Tudo que eles haviam Construído Com medo Que pudesse acontecer Alguma onda Grande Uma onda maior Produzida por tremores De terras Que são muito Constantes No Japão Não adiantaram Nada Essa onda Passou por cima De tudo E são ondas Que chegam Com um peso De toneladas E saem Levando tudo Fazendo com que Casas, carros Árvores E tudo mais Pareça apenas Ali coisinhas De brinquedo Assim nada Pode contra A natureza E Fukushima Não vai ficar longe Disso Óbvio que As cidades ao redor Assim como Tremor de terra Lembrando As pessoas ainda Estavam se recuperando Do tremor Muitas pessoas Estavam procurando Parentes Estavam procurando Amigos Isso leva Sem vidas Só que depois Isso ainda sendo Adicionado Com uma Tsunami A coisa ficou Totalmente Fora de controle Vai ficar ainda pior Quando essa Né Essa água Essa onda Atingir Fukushima Em Daichi Quando essa onda Atingir Fukushima Daichi Ela invade Ali os muros Ela começa a inundar Tudo Então existem Ali alguns Momentos Em que Funcionários Acabaram filmando Esse momento Em que a onda Chega São imagens Assim que você Fica impressionado É muito Assim incrível Você vê a força Da natureza E ela de fato É impiedosa Ela não faz Ali nenhuma Distinção Do que vai Ou não Varrer E é justamente Isso que vai acontecer Aquilo tudo Vai ser Varrido E qual vai ser O grande problema Estamos falando De uma estrutura Muito bem Ali Organizada Para que Caso exista Um terremoto Aquilo Todo aquele núcleo Esteja protegido Então toda essa energia Que ficava Protegida No subsolo Quando acontece O terremoto O que vai acontecer Eles acabam Ligando um sistema De alarme De proteção De resfriamento Só que Essa proteção De resfriamento Acontece A diesel E também Precisa De energia elétrica Quando acontece O terremoto Isso entra Automaticamente Ali para resfriar Todo aquele núcleo Para não acontecer Nenhum tipo De acidente Só que Quando a água Chega E começa a inundar Vamos colocar Assim Esses porões Onde esse núcleo Estava A energia elétrica É cortada Alguma parte De energia elétrica Já tinha sido Cortada Com o terremoto Mas eles ainda Tinham energia Ali restante Para poder ainda Continuar operando Por um tempo Mas tudo isso Se acaba Quando chega Então a água Porque ela Começa a inundar Tudo E faz com que Todo o sistema De resfriamento Das quatro Ali dos quatro Reatores da usina Ficassem totalmente Inoperantes Então eles não Tinham como Fazer absolutamente Nada no início No início Eles começam A tentar medir Ali pressão Radiação Níveis Todos os níveis Que são necessários Medir Nessas quatro Nesses quatro Prédios Porque são prédios Ali Cada usina Tinha um prédio Só que não tinha Energia elétrica E aí não era Possível fazer Essas medições Essas medições Eram muito difíceis De serem feitas E aí começa A se tornar Impossível Com o passar Das horas Uma das maiores Preocupações Era o reator Número um Porque o reator Número um Era o que eles Imaginavam Que teria sido O mais prejudicado Mandaram pessoas Para que dessem Uma olhada Logo após o terremoto Principalmente No reator Quatro Onde acabam Ali duas pessoas Dois funcionários Acabam perdendo As suas vidas Dois funcionários Jovens Que teriam apenas Ido verificar A danos Estragos Que o terremoto Teria feito Ninguém faz ideia Que logo em seguida Menos de trinta minutos Depois Viria uma tsunami Dessas Então Eles mandam Esses funcionários Para fazer Ali uma vistoria Simples E esses funcionários Não voltam É nessa hora Que todo mundo Começa a ficar Muito desesperado Porque Com essa ação Da água Só tinha uma coisa A se pensar Tudo vai começar A aquecer Esses reatores Eles vão Para os ares É uma coisa Que vai acabar Acontecendo Tudo que eles puderam Fazer para evitar Isso Foi feito Inclusive As pessoas Que estavam Trabalhando No local Eles evitaram Largar os seus postos Eles não queriam Principalmente Em missões Como as que eu vou Contar para vocês Agora Era necessário Medir De forma manual Como estava a pressão Nos reatores Não tinha como Você fazer isso Remotamente Eles estavam sem Nenhum tipo De infraestrutura O que o terremoto Não destruiu O tsunami Destruiu Então eles tinham Que fazer isso Manualmente É quando eles Deslocam ali Um grupo Um grupo De pessoas De trabalhadores Que vão fazer isso Entrando no local E é basicamente Num subsolo Então parem E imaginem Essa situação Parecia uma caverna Totalmente escura Eles precisavam De lanternas Para poder Ali se localizar Sabiam que Naquela região Estava com radiação Então eles precisavam Usar todo tipo De aparato Capacete Roupas especiais E não tinham Garantia Nenhuma De qual era A quantidade De níveis Ali Que estava De radiação Se aquilo prejudicaria A vida deles Ou não Se eles poderiam Sair de lá Com vida Ou não E mesmo assim Eles foram Isso foi considerado Ali uma missão Totalmente Kamikaze Ninguém Todo mundo sabia Que a missão Era para aquilo Então as pessoas Que foram destinadas Elas sabiam E elas também Não negaram a missão E funcionou Da seguinte forma O reator 1 Tinha um grupo De funcionários Que era responsável Pelo reator 1 Então para que a coisa Ficasse democrática Eles pegaram as pessoas Que trabalhavam No reator 1 Para poder fazer Esse trabalho Então se caso Acontecesse alguma coisa Em outro reator Seria o grupo Responsável Por aquele reator Que desceria A questão toda É que quem estava Fazendo essa missão Não sabia direito Onde ficava Essa válvula manual No subsolo Que teria que ser aberta De forma manual Sendo que era utilizado Um processo Um sistema de máquinas Um sistema totalmente Remoto Para ser aberto Aquilo ali Usando inclusive Ferramentas Que faziam Muita Muito mais força Do que um ser humano Para conseguir abrir Uma daquelas válvulas E qual era ali A intenção Em abrir válvulas Abrindo essas válvulas Eles imaginaram Que assim Eles conseguiriam Resfriar O núcleo O núcleo Que estava Ainda mais abaixo Então abrindo as válvulas Ali poderia ser resfriado Evitando assim O colapso total O colapso total Que vocês sabem O que aconteceria Tudo iria para os ares Aquela radiação Toda seria espalhada Quase todas as pessoas Que trabalhavam na usina Eram de Fukushima Então a cidade de Fukushima Ela estava sendo evacuada Desde o momento Em que aconteceu o perigo Na verdade Desde o tsunami Já tinham pessoas ali Sendo evacuadas Mas o potencial perigo Ali Principalmente nas regiões Em que não foram atingidas Ou que as pessoas Não saíram Com antecedência Começaram a ser avisadas E começaram a ser retiradas Do local Porque tinha assim Um risco Um risco De acabar inalando Aquela radiação Então tudo ali Foi feito de uma forma Muito rápida As pessoas foram Sendo evacuadas Só que poucos Sabiam O que de fato Estava acontecendo E esse foi um dos motivos Que muita gente Bateu pesado Tanto na empresa De energia Como também No primeiro ministro Porque existia Uma ligação muito forte Ali na hora De dividir opiniões Dividir o que estava acontecendo Todas as informações Entre o presidente Da TEPCO E o primeiro ministro E aquilo era discutido Entre eles Eles não queriam Colocar nenhum medo Na população Só que não era Bem só uma questão De medo na população Já tinha uma grande Movimentação De americanos Que estavam recebendo Ordens do presidente Para voltar Para os Estados Unidos Porque as pessoas Já podiam ver Pela imprensa Internacional Uma fumaça branca Saindo de Fukushima Todo mundo sabia A quantidade Ali de usinas Que funcionavam No local E sabia Que o que aconteceria Ali se caso Tudo aquilo colapsasse Seria muito O Japão se acabaria E isso acabaria Até mesmo Passando para Outros países Que já estavam Começando a ficar Preocupados Se aquilo não Atingiria eles Para vocês terem Uma ideia A tsunami Foi tão forte Que escombros E coisas ali Foram levadas Até o Canadá Então quer dizer Estados Unidos Canadá Todo mundo Acabou recebendo Ali na maré Escombros Então a coisa Foi bem forte Então vocês imaginem Uma concentração Dessa De energia De radiação Então seria uma coisa Bem preocupante Não dava para saber Qual seria a magnitude De tudo isso E a bem da verdade É que não sabia Nem os japoneses E nem os americanos Todo mundo estava Esperando ali Para ver o que seria Feito Então em alguns momentos Eles iam Medir alguma coisa E eles tomavam Um susto Porque os níveis Eram muito baixos Ali de radiação Depois eles iam Para outros lugares E os níveis eram Absurdamente altos Então eles não conseguiam Entender muito bem Por que isso estava Acontecendo Supostamente Supostamente Porque tem quem Negue isso Um funcionário Da TEPCO Teria informado Alguns anos antes Que tinha uma rachadura No reator 4 E isso também Essa mudança Muito frenética De quantidade De radiação No ar Poderia indicar Que tinha sim Um vazamento Por alguma fissura Então possivelmente A fissura que O funcionário Relatou E acabou relatando Para o primeiro Ministro E sendo assim Demitido Poderia ser verdade Poderia ter sim Uma rachadura No reator O que não era Mais possível Ser identificado Uma vez que já tinha Tido tremor de terra Já tinha acontecido Várias coisas E não tinha mais Como isso ser identificado Aquela fumaça branca Ela já demonstrava Que coisas Recoisas Estavam sendo liberadas Radioatividade Estava sendo liberada Ali no ar E todo mundo Ali já sabia Que as pessoas Ali já estavam começando Uma certa contaminação Então eles já tinham Tirado muita gente Mas essas pessoas Precisaram passar Por todo um sistema Ali de saúde Pelo menos é o que Eles dizem que aconteceu Que todo mundo Passou por exames E tudo mais Para ver se tinha Contaminação Mas os funcionários Os 50 que ficaram Em Fukushima E foi uma dureza Para ficar esses 50 Porque eles queriam Ficar Tinham mais pessoas lá Só que teve um momento Ali que o diretor De operações Ele olhou e falou Não, não tem porque Essas pessoas ficarem aqui A gente sabe O que vai acontecer Ele já tinha como Carta marcada Que tudo aquilo Ia se acabar E ele disse Eu não vou Condenar essas pessoas Sem nenhuma necessidade Então ele pede Autorização Para evacuar Muitas pessoas Que estavam lá Que não tinham Um trabalho específico Ou que era De uma empresa Terceirizada Porque não tinham Necessidade de colocar Mais pessoas ali Em risco Só que tinham pessoas Que não podiam Sair de lá De forma alguma Que era o caso Das pessoas que estavam Tentando abrir As válvulas manualmente Em primeiro lugar Eu queria destacar bem Que não é só Caminhar Ou correr Até um lugar Que é bem longe Para abrir uma válvula Lembrando que Essas válvulas Elas eram abertas De uma máquina Tinha um troço lá Que girava Essas válvulas Eram válvulas Muito pesadas E uma pessoa Teria que fazer E essa pessoa Para chegar até lá Ela estava usando Um equipamento Por causa da radiação Tão Mas tão pesado Que dava aflição De você vir E máscara também Muitas máscaras De proteção Roupa por cima De roupa E a coisa toda Ainda assim Era muito alto Ali os níveis De radiação E com todo Esse peso Cansaço Mas todos os efeitos Ali que eles Estavam sentindo Eles precisavam Chegar aos reatores Então eles conseguem Chegar até o primeiro A primeira válvula Do reator E conseguem abrir Em 25% Mas foi uma coisa assim Um esforço Hercúleo Eles dividem tudo Em três grupos Que teriam que abrir Essas válvulas Porém Só o primeiro grupo Tem êxito Então eles conseguem Refrigerar ali um pouco Abrir um pouco A válvula Em 25% Mas os outros grupos Ali o segundo grupo Que tentou Não conseguiu Lograr êxito Eles não conseguiram Chegar até o local Estava com uma radiação Uma taxa de radiação Muito alta E eles tiveram que voltar Até que os esforços Eles acabam sendo Um pouco inúteis Quando tem um segundo Tremor de terra Então eles vão sentir Ali alguns outros Pequenos tremores Que vão acontecendo Numa escala menor Mas isso vai ser o suficiente Para acabar de vez Então com o reator 1 Fazendo assim Com que o reator 1 Acabasse então Explodindo Só que lembrando Muita Muita radiação Estava sendo liberada O que fazia com que Essas pessoas Estivessem ali Em contato com Altos índices De contaminação Tudo isso Levava a seguinte lógica Pelo que a gente consegue Ver pela série A questão começa No reator 1 O que vai ser suficiente Para que Essas piscinas Que deixavam acumulado Então esse núcleo Que ficava parado Sendo resfriado E tal Superaquecesse E se unisse Ao do reator 2 E assim Ao reator 3 E chegava Uma grande Preocupação No reator 4 Porque se o reator 4 Ele acabasse Recebendo todo Esse núcleo Em alta temperatura Também Poderia gerar Uma explosão Pois é a vez Do reator 2 Que quando acontece Então a sua explosão Várias pessoas Estavam ali Totalmente Desprevenidas E acabaram Se machucando Bastante Mas ainda assim Eles não contam Como se pessoas Ali tivessem perdido De suas vidas Então automaticamente Em nenhum Desses acontecimentos Pessoas Que trabalhavam Para a Tepicle Acabou perdendo A vida E são 3 dias 3 dias principais Mas eles parecem Durar assim Anos Não parece passar São minutos Que a pessoa Fica ali dentro Fazendo aquelas Coisas todas Um grupo de pessoas Que achavam Que estavam Num lugar isolado De toda aquela Contaminação Não estava De verdade Várias Várias e várias Pequenas explosões Com a união Dos núcleos Tanto do reator 1 2 e 3 Começam a acontecer No prédio do reator 4 Então isso também Começa a virar Um problema Até que vai acontecer O pior Que vai ser quando Até mesmo essa área Que ficava segura Onde as pessoas Acabavam tendo segurança Podiam fazer as operações Começa também A receber Esses altos níveis De radiação Eles acabaram Sendo surpreendidos Então por explosões No reator 3 Antes disso Aí você vê Um esforço Assim fora Fora mesmo Do normal Dentro de toda Essa confusão Tinha acontecido Um terremoto Tinha acontecido Um tsunami Tinha acontecido Tudo Os esforços Para conter Tudo isso Foi tão grande Que eles começaram Então mesmo Sem poder Chegar a ajuda Helicópteros Não podiam se aproximar Muito Também não podia Se aproximar Carros de bombeiro Porque eles estavam Totalmente Numa situação Onde estava tudo Ali Num estado terrível Tinha acabado De passar um tsunami Então eles não tinham Como deslocar Essas pessoas Sem contar Que essas pessoas Também estavam ajudando No resgate De pessoas Do tsunami A gente foi Tudo ao mesmo tempo Então os funcionários Começam a pegar Outras pessoas Que entendiam Um pouco mais E decidem Que elas vão fazer O resfriamento Pelo lado de fora Então elas fazem isso Ligando mangueiras E começando A jogar água Em cima Desses locais Onde estavam Super aquecendo Para evitar Assim Que aquecesse Tanto A ponto Enfim De romper Romper tudo E tudo aquilo Acabar na atmosfera Então isso era Uma preocupação Eles queriam salvar A cidade De Fukushima Mas a mesma verdade É que nem mesmo Dentro do centro De controle Dentro de tudo Ali onde estava acontecendo Eles tinham ideia Que muita Mas muitos Muitos índices Ali estavam Bem mais altos Do que eles imaginavam Já quase Tudo ali Estava prejudicado Eles já tinham Chegado à conclusão De um raio De 20 quilômetros De Fukushima Ficaria totalmente Inabitada Depois do que tinha Acontecido E começa A imprensa Internacional A imprensa japonesa E a internacional Começam a mostrar Essa fumaça Essas coisas Que estão acontecendo Ao mesmo tempo Os japoneses Têm a seguinte Informação Que os Estados Unidos Teriam oferecido Ajuda E que os japoneses Teriam dito Não Depois eles Têm que desmentir Essa informação Porque nunca Foi oferecido Ajuda O que vai acontecer Posteriormente Ali em torno De 15 dias Depois Que enfim Tudo já aconteceu Vai ser a ONU Indo até o local Para ver O que eles Poderiam fazer No futuro Para que algo Como isso Não acontecesse mais A questão toda É que essas 50 pessoas Que ficaram Dentro desse prédio Elas foram Até o limite E aí É que a gente Fica se perguntando O que é o limite De um ser humano Porque ali você consegue Ver o que é o limite De um ser humano Eles sabiam Que eles podiam Não sair de lá Isso era uma coisa Quase que um martelo Batido Só que eles Continuam tentando Refrigerar Pelo lado de fora Então Levando Missões Que são Muito perigosas A frente Então resfriando Aquilo pelo lado De fora Aquela Mesmo com toda Proteção A gente sabe Que sempre tem A contaminação Sempre acontece A contaminação E mesmo assim Meio que as cegas Sem nem mesmo Tem um momento Que é muito pontual Que eles dizem assim O senhor tem ideia De qual é o nível De radiação Que tem aí Pelo local Que a gente está Seguindo E ali O supervisor dele Diz o seguinte O supervisor Ali de campo Fala Foca No que tem Que ser feito Porque se você Prestar atenção Nisso Você não vai Conseguir fazer E aqui A nossa missão É fazer Então a gente Precisa salvar Fukushima Então eles começam Ali a tentar Resfriar Com água doce A água doce Vai começar A acabar E isso vai gerar Também Um burburinho Muito grande Com as ações Que vão ser tomadas A frente Sem muita Autorização Isso dito Pela própria Pessoa Que autorizou E era o engenheiro Responsável Que vai aparecer Principalmente Num documentário O tempo todo Ele diz o seguinte Já que não temos Água doce Vamos começar A fazer o seguinte Quando acontece A tsunami Tinha um local Que virou Que nem uma piscina De água salgada O que fazia Com que ficasse Muito próximo Eles ligarem As mangueiras Na água salgada Eles não sabiam Se era seguro Utilizar água salgada E começa Uma discussão Entre O verdadeiro O responsável O dono Diretor E tudo mais Das operações Da TEP Junto com Primeiro-ministro Para eles poderem Colocar um destacamento Todo ali De segurança Para tentar estudar Para saber Se a água salgada Poderia ser utilizada Só que nesse meio tempo Esse diretor De operações Ele estava no centro De tudo Que estava acontecendo Era o pessoal dele Que estava ali E ele sabia O que vinha a seguir Aquilo não aguentaria Muito tempo Os níveis de pressão Só estavam subindo Aquilo estava virando Uma panela de pressão É nessa hora Que ele diz Independente do que eles digam Se for seguro ou não Vamos usar a água salgada Ele tenta revirar Alguns documentos Não encontrar nada Que proíba A utilização de água salgada Então eles começam A resfriar Aquele sistema todo Com água salgada Só que isso também Vai se mostrar Ineficiente No momento Em que Essa água salgada Começar também Esse núcleo Vai começar a vazar Um ponto Que vai aquecer Essa piscina natural Em torno De 850 graus E essa água Vai começar a evaporar Então só tinha Uma coisa a ser feita Que era tirar a água Diretamente do mar O que era uma coisa Assim Sinceramente Sem bombeiro Sem pessoal Ali Totalmente focado Naquilo Tinha quem soubesse Fazer Mas essa pessoa Estava muito longe E é nessa hora Que essa pessoa Se apresenta Voluntariamente Para fazer o serviço No meio disso Já tinha acontecido Por exemplo Uma Já tinha acontecido A entrada Durante aquele momento Em que teve aquela explosão Em um dos reatores Que tinha rompido A porta Do local de segurança O local que eles colocavam Como totalmente seguro Onde estava acontecendo Todas as operações Ali Entrou radiação Então principalmente O chefe deles ali Que vai aparecer o tempo todo E vai ser o homem também Que vai fazer um relatório Para Tépico Então ele vai ser Uma pessoa importante É uma pessoa importante Dentro do documentário Ele vai respirar muito Dessa radiação Mas bastante mesmo Porque toda vez Que acontecia alguma coisa Ele era o primeiro A correr E ver o que estava acontecendo E nessa hora Eles ainda estão Disputindo Utilizar ou não A água salgada Entre o primeiro ministro E basicamente ali O porta-voz Ali dos donos Da Tépico E nessa hora Eles dizem Bom Não parece uma má ideia Vamos usar então A água salgada O que eles não sabiam É que o diretor De operações Já estava usando A água salgada Já tinha um tempo Então eles deixaram Por isso mesmo Já que já disseram Que é seguro A gente já estava usando O mesmo Vamos continuar A situação vai ficando Cada vez mais difícil Para as pessoas Que estão trabalhando Do lado de dentro Para as pessoas Que estão trabalhando Do lado de fora Nem se fale E um grande medo Vários focos De incêndio Também começaram A acontecer No reator 4 E a imprensa Internacional Começa a divulgar Tudo Começa a falar O perigo Começa a tomar conta As pessoas começam A falar Do que está acontecendo As possíveis coisas Que poderiam acontecer Começam a girar E foi um momento Em que as pessoas Podiam filmar De celular Compartilhar Essas informações Então as pessoas Foram sabendo Rápido O que estava acontecendo Ali Mas não a partir Do que O primeiro ministro Estava informando As outras pessoas A secretaria de segurança Foi muito Ela pecou muito Não apenas Em divulgar informações Como também Avisar Para os moradores Eles chegavam Eles evacuavam Mas eles não estavam Explicando Então muita gente Não ia Aconteceu muito isso Muitas pessoas Não saíram Então isso também Gerou Aí muitas perdas Em outros sentidos Mas acabou sim Gerando perdas Sem contar Que Fukushima Era uma cidade Muito bonita Que tinham muitas Plantações Pessoas que também Viviam de pesca Pessoas que Utilizavam aquele Território Para produzir comida E tinha também Essa questão toda Da radiação Que seria liberada E tudo aquilo Deixaria de existir Como é aí Como conhecemos hoje Você não consegue Ver pessoas ali De fato Perdendo vidas Durante o processo Dentro de Fukushima Que apenas duas pessoas Teriam então Perdido suas vidas Que teria sido Os dois garotos Que foram Até o prédio Do reator 4 Verificar como é Que estavam as coisas Depois do terremoto E que acabaram Sendo surpreendidos Pela onda gigante Então nessa hora O que acontece É que eles acabam Então dizendo Que foram As únicas duas perdas Que aconteceram Ali entre os funcionários Da Tepico Responsáveis ali Pela Fukushima Daishi Dá pra acreditar Nisso? Dificilmente Mas são aí Os dados oficiais Vamos acreditar A questão é que Eles vão sim Ser surpreendidos Por várias coisas Como é o caso Das explosões Dos reatores E aí vai ficar Um reator Que logo no final Ali eles vão perceber Que vão fazer Super uma mega Operação ali Pra poder levar Aquele reator A ser resfriado E do nada O reator vai começar A se resfriar Sozinho E aquilo vai assustar Ainda mais O chefe ali Que estava tomando Conta das operações Porque ele vai dizer Pra isso acontecer Tem alguma fissura E dito e feito Era o prédio Número 4 Que estava muito Mas muito 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 avariado Porque era esse núcleo Que estava se espalhando Fazendo com que Acontecessem ali Várias perdas Ali Pequenos Focos De explosão Dentro Do reator 4 Mas isso fez Pelo menos Com que as pessoas Do lado de fora Pudessem ali Pelo menos Não ter que perder Tanto tempo Tanta energia Vendo aquilo tudo Se acabar De fato Mas ele vai começar A se perder Os prédios Vão começar A cair Basicamente Todos os reatores Que estão ali Vão ficar Totalmente inoperantes Então a questão É que foram 4 reatores 50 pessoas E o esforço Assim desses 50 de Fukushima Fora do normal Esse documentário Mostra tudo Minuto a minuto E assim É muito Mas é muito Você se perde Em todos os esforços E quase que não faz Muita diferença Em qual é o reator Que está dando problema Porque são pessoas Que vão resolver Esse problema Então essas pessoas Estão se colocando Em risco Para evitar Que alguma coisa Pior aconteça E também O senso de dever Ninguém fugiu Do senso de dever Ninguém fugiu Do que tinha que ser feito Mesmo quando disseram Podem ir embora Essas pessoas Não iam embora As arrogâncias Como por exemplo Ali o Vamos colocar O bambambam Da Tepco Que estava falando Direto com o primeiro Ministro Ele não estava Preocupado com os 50 que estavam lá Em Fukushima Tem um momento Que o diretor De operações Diz que precisava Evacuar o prédio Porque o pior Ia acontecer E ele diz Que não Que eles podiam Esperar mais um pouco Então vai dando Várias desculpas Para eles não Deixarem o prédio Porque ele não Queria passar Uma informação errada Ele não queria Passar a informação De que os funcionários Estavam abandonando O local Porque se os funcionários Abandonam o local Significa Que o pior Aconteceu E não era Essa mensagem Que ele queria Passar para Os clientes Dele E ele deixa Isso muito claro Que é dos clientes E com os clientes Que ele está Preocupado O primeiro Ministro Diz Você está Preocupado Com seus clientes Você não está Pensando Nas pessoas Que estão Sem energia elétrica Vão ficar Sem energia elétrica Porque vai ser Necessário Um grande corte De energia elétrica E existem Hospitais Pessoas que precisam De respiradores Elétricos Entre outras coisas Se você está Preocupado Com seus clientes E ele diz Que ele não pode Fazer muita coisa Infelizmente As coisas São como são Então assim Você percebe Que a níveis Mais altos Ali Hierárquicos Eles não estavam Pensando No micro Mas sim No macro Como vamos Dar essa notícia Para o mundo Como vamos Reconstruir o Japão Nessa série Que fizeram A diferença Essas pessoas Que abriram Essas válvulas As pessoas Que participaram Do resfriamento Que você olha Você fala Nossa São só pessoas Vestidas Ali com roupas Protetoras Não Não Eram pessoas Que sabiam O que estavam Fazendo E que sabiam Também do perigo De estar fazendo Tudo aquilo Lugares Onde normalmente Só robôs Vão operar E tudo mais E essas pessoas Estavam se expondo Fukushima Ficou totalmente Desabitada Ela é uma região Que teria que ser Desabitada Até os dias de hoje Mas nos dias De hoje Não é assim O Japão Ele vai passar Por uma investigação Pela ONU A ONU Vai fazer Grandes estudos Ali Para saber Como agir Numa situação Como a que aconteceu Em Fukushima E não se enganem Que não é uma coisa Totalmente altruísta Vamos pensar no próximo Não É uma coisa Chamada Culpabilização Então Eles estão ali Também Para verificar Se existe Uma forma De responsabilizar O Japão Pelo que aconteceu E eles vão Encontrar Essa forma De responsabilizar O Japão Eles não É uma indenização Assim trilionária Sei lá Não sei nem Qual é a dimensão Dessa indenização Sem contar A indenização Das pessoas Que tiveram que sair Isso eu acho Justo Sinceramente Entre outras Indenizações Algumas coisas A gente até pode Achar que é justo Outras injustas Mas não nos cabe A questão é Que o Japão Pouco Enfim Não falou muito Sobre isso Porque tem que fazer Tem que fazer E eles fizeram Uma coisa Que é um pouco Diferente Do que a gente Acostuma Tá acostumado A ver Quando alguma coisa Assim acontece Quer fazer o que? Reconstruir Então são pessoas Que estão acostumadas A reconstruir Aconteceu Foi dessa forma Então já é muito triste Tudo que aconteceu Então se a gente Pode reconstruir Vamos reconstruir E aí de repente Alguém vira pra você E fala Bom Temos um raio De 20 quilômetros Né Ao redor Aí de Fukushima Da usina E vocês vão ter Que raspar 4 centímetros Do solo Fazer limpeza Limpeza com aquelas Mangueiras Que a gente viu Muito ali Eles fazendo em Chernobyl Tirar toda essa Contaminação E ainda tem o solo Só que tem mais Tá São esses 20 quilômetros Um raio Tá Então um círculo Ali de 20 quilômetros Pra todos os lados Que eles precisam Raspar 4 centímetros Cuidadosamente Colocarem sacos isolados Assim de uma forma Pra que não contamine Né Quem segura Ou pra onde For esses sacos E eles não fazem Ideia do que vão fazer Então com essa terra Que eles estão raspando Esse solo Que eles estão raspando Pra que o solo Comece então A poder Produzir Ali Alguma coisa Novamente E Fukushima Que era um orgulho Tá Um orgulho Pro Japão Um orgulho Pra muitas pessoas Por em torno De seus 40 anos Vai demorar Mais 40 anos Pra conseguir Aí tentar Limpar Todo o estrago Que foi feito Só que tem aí Mais uma coisa Que é Desmontar Essa estrutura E uma coisa Também de diferente Por quê? Os esforços Em Fukushima Eles não acabaram Eles acontecem Até os dias de hoje Cientistas Trabalham Diariamente Nesse lugar Porque o núcleo Lembra do núcleo Que ficou no subsolo E tal? Ele ainda tá lá E conforme Ele aqueceu 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 Ele misturou Outras coisas Outros componentes Se tornando Uma coisa Tão quente Mas tão quente Que nem os robôs Conseguem chegar Até o local Hoje Nos dias de hoje Acho que o último Levantamento Que eles fizeram Foi em 2019 Eles disseram Que alguns robôs Preparados Conseguiram verificar Que tem como Remover esse núcleo Mas eles não fazem ideia De como Então ainda É um problema Então esse problema Não foi resolvido Esse núcleo Continua lá E isso Não precisa dizer Que é um prego No sapato Que eles não conseguem Tirar por todos Esses anos Tá ali espetado E também Teve a questão Dos 50 de Fukushima Voltando Que não ficaram lá Só três dias Eles vão ficar lá Mais de dois meses Eles vão passar Mais de dois meses Dentro desse local Onde eles não podiam Tomar banho Eles não podiam Se misturar Com a população Porque eles ainda Estavam contendo O que dava Para ser contido Energia elétrica Vai voltar Algumas coisas Vão voltar Então eles vão começar A fazer os resfriamentos Só que eles vão Participar também De toda a parte De desmontar A usina E colocar tudo aquilo No isolamento A frio Então claro Que eles não vão passar Todo esse período Fazendo isso Eles vão fazer aí O principal Para poder conter E depois ir embora Mas vai chegar Um ponto Que em dois meses Eles já estavam Tão assim Debilitados Que já era normal Ninguém se espantava Mais deles estarem Urinando sangue Então Foi uma coisa Que de fato Pegou aquelas pessoas E deixou aquelas pessoas Num estado Muito debilitado Eu não sei Como eles conseguiram Sobreviver Essa história em si É como eu disse Para vocês Tudo se une Então dá a impressão Que Fukushima Causou Tudo que aconteceu Em 2011 Tudo que vai Acontecer Depois do dia 11 De março De 2011 Não é verdade Porque Fukushima Foi apenas Também mais um lugar Onde acabou Sendo atingido Por um terremoto Seguido por um Ali um tsunami E depois Vários outros Tremores de terra Como muitos lugares Ali no Japão Só que ali Funcionava Os reatores Então É muito importante Porque muita gente Eu já vi Dar os dados De perdas Ali Que aconteceram Como sendo De Fukushima E não foram Foram resultado Da tsunami Juntamente Com o terremoto Então Isso também É importante De deixar claro Dentro do relatório Da TEPCO E também do Ministério Ali de Segurança Eles disseram Que os funcionários Que estiveram lá Eles só tiveram Duas baixas Então o restante Alguns ficaram Com alguns problemas De saúde Mas conseguiram Se recuperar Tiveram tratamento De saúde E o chefe Também ele acaba De fato falecendo Com 58 anos de idade Devido aí ao câncer Estágio 3 Que ele acabou Desenvolvendo Ele até diz Na série Que ele não sabe Se isso foi devido Ao que ele inalou Ou todo o estresse Porque muitas pessoas Ao redor Tiveram Outro tipo Que não De intoxicação De se intoxicar De se contaminar Com radiação Mas estresse Eles ficaram Num nível de estresse E tudo mais Tudo que envolvia Aquela coisa toda De estar Num perigo potencial Muito alto Eles acabaram Tendo Sim ali destinos Que não foram Que não foram Muito bons Eles não falaram De que forma Mas nós imaginamos Quando a pessoa Decide Se auto Não viver Porque Existiram pessoas Que perderam Muita gente Principalmente ali Por causa do tsunami O terremoto Então aí junta Com toda uma pressão De um lugar Onde está acontecendo Uma contaminação Parece mesmo Que você está No fim do mundo É um cenário Apocalipse A parte de Por que os Estados Unidos Estavam tão preocupados Com o que estava Acontecendo lá Existe uma coisa Nos Estados Unidos Que chama A falha de San Andreas Existe um filme Que fala sobre Essa falha Que pode sim Causar Terremotos Pode causar Um terremoto Pode causar Algo muito parecido Com o que aconteceu Em Fukushima Então aí a gente Vai conseguindo entender Por que Os Estados Unidos Também Tentou ali Estar bem a par De tudo que estava Acontecendo Porque eles Esperam É uma coisa Que vai acontecer É uma questão De tempo Assim como Vai acontecer Outro terremoto Muito semelhante A esse no Japão Até o ano De 2050 Porque aí Isso quem fala São os especialistas Também ninguém pode saber Mais uma vez As pessoas tentando Prever a natureza Aí a pessoa fala 2050 A coisa acontece Pouquíssimo tempo depois Porque também Eles disseram Que não tinha A menor chance De acontecer Alguma coisa dessa Em Fukushima E aconteceu Nas usinas Então não dá Para prever Mas eles Acreditam Que até 2050 Algo nessa escala Esse acidente Das usinas Ele chegou Ao nível 7 Assim como Chernobyl Um dos cinco maiores Terremotos Que aconteceram Em mil anos E pessoas ao redor Países ao redor Que estavam com a ideia De já começarem Esses projetos Devido a esse problema Do combustível fóssil Começa então A mudar isso E investir dinheiro Na energia limpa Energia sustentável Energia renovável Placa solar E isso também Passa a acontecer No Japão E também Eles pegam Esse local Todo de Fukushima Que ficou Desabitado E começa a fazer Várias plantações E coisas ali Para ajudar Porque o Japão Precisa de muita Energia elétrica Por isso que tem Muito apagão No Japão Isso é uma coisa Que é bem difícil Você fica entre O apagão do Japão E entre também Ali os terremotos Então é sempre Um ponto A se pensar Sem contar No valor Que eles tiveram Que pagar De indenizações E também A crise Econômica Que aconteceu No país Depois disso Porque eles tiveram Que comprar Então combustível De outros países Que veio De uma forma Muito cara Para o país deles Mas eles precisavam Desse combustível Porque senão Não tinha como Prosseguir ali Com a economia Que já estava Em queda Livre Há pouco tempo Aí Algumas pessoas Decidiram voltar A Fukushima Porque dizem Que já é seguro Morar no local Aí isso também Júri de opiniões Porque outros Dizem que não Que esse local Ainda precisa ser limpo Ainda tem um tempo Aí vai ficar Ali sem poder Ser habitado Por uns 30 anos Mas já existem Pessoas que estão Morando nesse local Tem de uma forma Simples Tá Uma forma nada Técnica Falar sobre isso Com vocês Agora se vocês quiserem Ver de uma forma técnica Assistir de uma forma técnica Tem a série da Netflix Os três dias Que mudaram tudo Então é só vocês irem lá São oito episódios Assistam os oito Que vocês vão ter noção De todas as formas técnicas Reator a reator O que aconteceu Com cada um E aí vocês vão conseguir Ter uma ideia De uma forma Mais de engenharia Para vocês saberem O que aconteceu E também alguns documentários Que vocês vão encontrando Da Discovery Da History E vários documentários Que vocês encontram Mas o que eu consegui Tirar dessa história toda De uma forma Que eu pudesse Passar para vocês Deixa aqui embaixo Seus comentários Ajuda bastante Comenta bastante Esse vídeo E se você conseguiu Entender bem De uma forma simples Também comenta aqui embaixo Se eu consegui passar Qualquer informação Que vocês quiserem Deixar Ajudando A entender Coloquem aqui embaixo Esses comentários Estão abertos Para vocês complementarem Colocarem coisas Que vocês gostariam De apontar E que não foi dito Isso aqui é um vídeo E obviamente Tem muito mais coisa A ser colocada Então fiquem à vontade Que isso enriquece Muito o vídeo Então desde já Agradeço Desejo a todos vocês Um excelente final de semana O vídeo fica por aqui Eu vou ficando por aqui Um super beijo Para vocês E até o próximo vídeo Fui